Música Há 52 anos o presidente Juscelino Kubitschek realizou um sonho, construir Brasília. A nova capital, hoje patrimônio cultural da humanidade, cresceu e se consolidou como um importante polo de desenvolvimento do país. E Brasília tem uma história com o Machador. Na semana passada, a 14ª Exposição Especializada da Capital recebeu criadores e expositores do centro-oeste, do sul e do sudeste. Como principal atração, animais que impressionaram pela qualidade. Alguns com campeonatos nacionais. Veja na reportagem de Cícero Brito. Música Brasília completou ontem 52 anos. Em 1960, o então presidente Juscelino Kubitschek inaugurava a nova capital da república. Patrimônio Cultural da Humanidade, título concedido pela Unesco, A cidade é conhecida por ter sido planejada e por sediar os três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Os monumentos são um atrativo a mais para os visitantes que vêm ao Planalto Central. Música Em meio a todas essas comemorações pelo aniversário da cidade, Brasília também recebeu criadores e expositores de Goiás, Minas, São Paulo e Paraná para a 14ª Exposição Especializada do Cavalo Manga Larga Marchador. O Parque de Exposições da Granja do Torto recebeu 170 animais de marcha batida e picada para competir na pista de julgamento. Um desfile de elegância e beleza. O Mangalaga Marchador é um cavalo genuinamente brasileiro, que a cada ano atrai mais pessoas. Foi o caso da família Melo e Silva. No domingo, o servidor Roque Silva, a esposa e os filhos acompanharam os campeonatos. Eles moram em Brasília, mas a família tem uma chácara no município de Ponte Alta, interior de Minas. A família planeja agora comprar um cavalo da raça Mangalarga Marchador. Já criam uma aguinha e tal, mas pretende amanhã depois ter mais, né? E é muito importante a gente estar assistindo e vendo o quanto é bom e maravilhoso. Realmente é um dos cavalos mais belos, entendeu? A estrutura física, o porte, o comportamento também. E eu estou achando isso esplendoroso. Para mim é nota 10, é um cavalo nota 10, o Mangalarga Marchador. É chegado o momento mais esperado da competição. Os árbitros terão agora a missão de escolher o campeão dos campeões de marcha. O Mangalarga Marchador é considerado o melhor cavalo de sela da atualidade. O campeão aqui será classificado para a etapa nacional que acontece em Belo Horizonte. Na pista, os apresentadores tinham a missão de mostrar todo o potencial dos animais. União, cavalo, cavaleiro, que faz toda a diferença. Já os árbitros, atenção redobrada para avaliar na morfologia os animais que mais se aproximam do padrão da raça. Na marcha, diagrama, gesto e comodidade chamam a atenção dos jogadores. No caso de dúvida, os árbitros montam nos cavalos para avaliação final. Bruno Lima explica o que leva em conta na hora de dar uma nota. O julgamento de andamento dos animais de marcha picada, independente do diagrama que difere da marcha batida, os quesitos avaliados são os mesmos. Então, a gente avalia a qualidade do movimento, o diagrama característico da marcha picada e a qualidade do movimento do animal. O restante, comparado com a marcha batida, a avaliação é a mesma. A ex-presidente da Associação dos Criadores de Brasília, Thais Escafuto, da Fazenda Várzea Bonita, diz que a qualidade da tropa vem melhorando a cada ano. O cavalo evoluiu muito, é um cavalo voltado para a sela, para o andamento. É um cavalo mais atleta, que antes os cavalos eram mais fortes, muito musculados, mas não tinha o perfil do cavalo de sela. Hoje o cavalo é voltado para a sela. Inclusive, a morfologia do cavalo mudou muito em função disso. O mesmo entendimento sobre a evolução dos animais também é compartilhado pelo criador Oswaldo Rocha Melo Filho, que há quase três décadas é criador dessa raça. Participaram dessa exposição aqui mais de dez campeões nacionais, mais de dez. Quer dizer, uma amostra da importância do cenário de Brasília, no cenário nacional, amostra da evolução do Mangalaga Marchador, o nível aqui é de excelência. Os vencedores em cada categoria começaram a surgir. O cavalo único da fazenda Morada Nova, de Inhaúmas, em Minas Gerais, levou o título de marchador ideal. O campeão dos campeões de marcha picada foi o animal da fazenda Rancho Alegre, de Unaí, em Minas Gerais. Os animais do aras e o farro, que ficam em Lavras, no sul de Minas, foram os que mais ganharam títulos. Entre os prêmios estão o melhor criador, o melhor expositor e a dobradinha do grande campeonato da raça. O gerente do aras, Hans Junqueira, não escondeu a satisfação. Muita satisfação, né, numa exposição desse nível aqui em Brasília. A gente sair daqui com o melhor criador, o melhor expositor, dobradinha no grande campeonato da raça. Né, e... Então, é muita emoção. Nós estamos muito satisfeitos com esses resultados e até mesmo pelo nível dessa exposição, que foi muito alto. Os criadores e expositores que participaram da especializada de Brasília reconheceram a importância da competição, que avaliaram como positivo o evento. É uma exposição de um nível bastante significativo, né? Pelas categorias julgadas, a gente via, assim, os animais bem próximos, né? No campeonato da raça, ainda mais homogêneo, vamos dizer assim, os animais. Exposição de altíssimo nível. Acho que é uma das melhores exposições de qualidade aí a nível Brasil. E eu estou muito feliz de ter participado aqui. Para o presidente da Associação dos Criadores de Brasília, a exposição deste ano foi muito importante. Reuniu participantes das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Marcos Rezende lembra que os animais do Distrito Federal evoluíram muito e ganham destaque em competições nacionais. A exposição nossa de abril é sempre uma exposição de nível de nacional, né? Vem para cá criadores de peso, criadores de expressão. E é a exposição realmente que a gente procura elevar ao máximo o nível aqui na região. E nesse sentido ela cumpriu plenamente os objetivos, né? Uma exposição em que vieram vários criadores de prestígio nacional e com um nível bastante elevado. Uma técnica muito apurada na apresentação. Enfim, é uma exposição que realmente eleva o nível do Malangue Larga Machador aqui na região centro-oeste. Música Música Música